Fala galera, pois bem! Hoje trazendo uma intro um tanto quanto diferente pra vossas senhorias, porque sim! Lançaram novos produtos da linha do canal! Agora é uma linha, porque a gente não tem só camisetas! Lançaram as almofadas do canal e eu espero que futuramente muitos outros produtos podem vir também! Ih mano, olha só que coisa mais fofinha! Nesse caso literalmente né, porque são almofadas! Então dá uma checada no link da descrição! E além do novo produto, nós também temos uma nova promoção! Que na compra de duas camisas você ganha mais uma e frete grátis pro país inteiro! Sim, é frete 100% gratuito! Eu quero agradecer do fundo do coração mesmo todo o apoio de vocês nas camisas do canal! Inclusive até o fundo lá da Twitch, da logo do Etia Offline, tá com várias fotos que vocês me enviaram usando os produtos do canal! Isso é muito satisfatório, muito obrigado mesmo gente! Então novamente dá aquela checada no link da descrição e podem curtir o vídeo! Definitivamente nunca mais passo a gol depois! Aprendeu na partida passada, tá ligado? Ah então, eu pensei, caralho! Ah, não sei cara, foi uma aposta, tá ligado? Tinha 50% de chance! 50%! Tinha 11 cara vivos, 50% de chance em você, tá ligado? Não, não! É a matemática básica! Ah! Está, valeu! Nossa, eu sou detetive, não vou fazer porra aqui! A matemática básica, o cara matou sem sentido! Não, 50% dele não matou não, cara! Mas a gente sabe, já estou te assurrando, velho, caralho! Sabe que ele usa maths de... maths de matemática, tá ligado aí? NÃO! É, então, o cara acho que sabe também! É, então... Você morreu o God Odoshi, que abriu meus olhos! Mas a gente não deve matar não, né? Não, não, não! Eu consegui tomar dano de queda nesse mapa, velho, na moral! Olha! Cercou aí, ó! Olha, vocês tiveram vir um barco! Sai da frente, Matheus! Nossa, morreu o Matheus! Está caro, Smoke! Ai, ai! É preciso uma dose! Cercou aí, ó! Achei uma agora no chão! Odoshi estava aí nos fundos, cuidado! Odoshi está aqui em cima! Ó, e essa minha na mão aí, Odoshi? Ah, não, não, é uma Glock! Não, pareceu que ele estava com aquela de infectar, tá ligado? De deixar envenenado! É um truque! Atirei no chão! Não, ele atirou no chão, pra mostrar que era Glock! Ou é mesmo, tá ligado? Do peito! Não, não, não! Ela faz um... Ela faz um barulho bem diferente! Ó, o Nico aqui, ó! Ô, galera, eu acho que é a... Por que que o Nico sempre me parece muito suspeito, tá ligado? É que ele vem andando quieto, tá ligado? Eu não tô fazendo nada! Eu não sei, mas é que você vem quieto, tá ligado? O Nico é a personificação do traitor, mano! Caralho, deu ruim! Não era Climber, não, galera! Odoshi, Odoshi, na moral, você tem que sair daí, velho! Tô atirando no chão, relaxa! É que daqui a pouco eu vou ter que te matar, velho! Você morreu, Sinks! Oi, Odoshi! Cadáver aí! Ah, dá Climber! Ah! Ó o cadáver! Ah, dá Climber! Tipo, o cara acha normal, tá ligado! É, tipo, ah, tudo bem, então, né? Se é da Climber, então não tem problema! Lógico, tá ligado! Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, que legal! Ai, que legal! Ai! Sai de mim, Nico! Na moral! Cuidadinho, Voltron! Eu não, cara! Rolê granete! Rolê granete no pé aí, grano! Ai, meu pé aí, velho! Não! Voa da piscina! Voa da água! Voa da água, Odoshi! Voa da água! Sou à direita aqui, ó! Voa da água! Voa da água! Veio de dentro da água! Ai, 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 ai! Ô, Odoshi! Ô, Odoshi! Trouxa! Eu não era, tá... Por que que você atirou em mim? Eu sou infeliz! Caralho, mano! Que zona que aconteceu aqui, Ternão! Que isso! Você morreu, Nico? Dá licença, o cara só dois. Você morreu, B2! Você é, né? Você é, né? Você é. Sai, sai, sai! Não era! Como assim? Olha só... Éaaaaaaaaa! Morreu, Matheus! Ihuuu! Você jogou na granada? Meu Deus do céu! Oi, foi! Você ainda tá vivo, né? Heitor, eu queria abrir o TTT, só que eu tava com coro no próprio Hunt lá, esse zinho. Próximo. Oi, ou o Doshi? Ah, é o que a gente tinha falado, pra fechar o jogo. Eu fiquei sabendo que você é criminoso. Me digam, me digam. Eu fiquei sabendo que você é criminoso, velho. Mano, você sabe que eu não uso a Golden Digam em você, mano. Você sabe em quem eu gosto de usar a Golden Digam em você, mano? Então, impressa aí. Ah, não, Heitor. Não, 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 velho. Não, Heitor. Você sabe em quem eu gosto de usar a Golden Digam em você. Não, Heitor, eu uso, Heitor. Não, mano, não. Simps, calma, Simps. Não é você, você não tem que comer, velho. Não, Heitor, sério, eu matei o bandido na outra partida. Oh, nossa. Sério, galera, eu acho um bom argumento. Oi, Heitor, me dá Golden, Heitor. Tem que passar o Simps primeiro. Carai, que travada chata! Heitor, sério, você vai morrer, velho. Ele tá onde, que eu não sei? Tá lá no início, no spawn. Não, não tô, não. Caralho, eu caí nessa, velho. É o maior Digo, eu não acredito. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Maluculo. Eu vou matar o Golden Digam em você, velho. Alguém me deu um tiro. Oh, Simps, entregue a seu parça aí, velho. Vai lá. Eita, pô. Quem aqui? Você é o... Mano, Heitor vai morrer, mano. Você vai morrer, então a gente vai te matar. Caralho lá, velho. Se eu morrer, a gente ia te matado, velho. Mataram o Heitor, velho. Sério? Eu falei que eu ia usar, pessoal, é que é burro aí, por exemplo. Você tem doença, cara, você sempre usa em mim, cara. Que engraçado quando é você. Engraçado, sempre tirado o chão lá. Próximo. Ai, ai, fiado. Mordeu minha barriga. Ô, dócil, meu amor. Volta pra cama, querido. Volta pra cama, meu amor. Não, gente, é meu... Ah, 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 ahm, ahm. Que isso? Ah, está valendo. Eu sou inocentista. Eu sei. Eu acho que você sempre precisa de mata. Ai, velho. Eu tenho, às vezes, dó da galera que entra aqui pela primeira vez. Ninguém entende nada. Ó, o Batata daqui também. Se você não falou do detetive, eu te matava. Batata. Nossa, nossa. Um abraço. Ô, então, você não quis me dar gol, né, aquela hora, não, né? Ah, usa ela em mim aqui, vai. Faleceu. Ó, o Dócio usou a gol em mim. Eita. Ah, errei, mano. É só um merda jogando granada. Caralho! É a Climber! É a Climber! É a porra! O que aconteceu, gente? Que isso? A Climber decidiu matar o Sinks porque Sinks tá morto. A Sinks tá morto. Mano, eu acho que ela decidiu matar o Sinks porque quis, tá ligado? Tipo, Sinks não teve nenhum vazamento. É que eu vi ele paradinho, ó. Que isso, mano? Caralho, Climber, é o seu karma. Peraí, peraí. Eu tô ouvindo... Cuidado, ele é esse! Saiu da escada dele, é esse! Cuidado! Ai! Opa! Que isso? O que que tá acontecendo? Me deram o tiro aqui, pô. Eu não tô entendendo nada. Eu matei o Tront. Tá. Não é o... Tá aí, ele é Traitor? Traitor? Tá, o Batata também tá morto, caramba. Só tem a gente aqui, mano. Não, a Climber ainda tá sumida, uai. Ah, a Climber tá sumida ainda? Ah, é. Ninguém matou ela, matou. Pra mim ela não tá aparecendo na lista. Não, mas... Ela não tá aparecendo na lista de... Ela morreu, 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 morreu. Ah, agora apareceu, já tá. Vero, tem algo que me diz que o Reaper é suspeito, sabe? O DLS é suspeito. Essa sua skin é muito... É muito assassina. DLS, dá um pulinho se você é assassinico. Ele tá pulando. Quase, quase. Na hora que ele parou. Ah, quem é que vai sujar as mãos? Eu não vou sujar as minhas mãos não, mano. Parei com essas coisas. Eu posso? Vai, pode. Escolhe um aí, Matheus. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar... Escolhido. Era mesmo! Eu não tive coragem de usar Gold, hein? Eu não mereço esse poder. Você é ruim. Por que você é ruim? Se inscreva. Eu não tive coragem de ver conto. É muita coisa. Ele vai estar lá. Eu não tenho vontade de ver conto. Não se senti. Eu não tenho vontade de ver conto. Eu não tenho vontade de ver conto. Legenda Adriana Zanotto